E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o TecMob E pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como baixar Stories com Música Aqui do Instagram, ok pessoal? A gente vai estar usando dois aplicativos, tá? É o aplicativo aqui, o navegador do Google Chrome, ok? E o Instagram, tá pessoal? Você vai entrar aqui no Instagram E aqui no Instagram, pessoal, você vai ver, olha aqui ó Nos meus Stories, como vocês podem ver, tá? Tá com música aqui, ok? E eu não consigo salvar, olha aqui ó Salvar vídeo Se eu salvar o vídeo, a música será removida, ok? Então, o que você vai fazer? Logo após você editar o seu Story Que você vai querer salvar aqui no Instagram Você vai pegar, pessoal, e vai copiar Clicar aqui ó, neste maisinho aqui Clicando no mais, você vai ver e vai copiar link, ok? Copiando, pessoal, o link Você vai agora aqui no navegador do Google, tá? Aqui no navegador do Google Você vai vir E vai pesquisar aqui, pessoal Por Story Saver, tá? Então você vai pesquisar aqui ó Por Story Story Saver Net, ok? Você vai clicar em ir Clicando em ir Você vai vir aqui no primeiro link Tá, pessoal? Que é da Story Saver, tá? Clicando aqui Ele vai pedir pra você colocar o seu nome De usuário lá do Instagram Mas você vem aqui ó E cola aquele link que a gente copiou Colando, pessoal, o link Você vai clicar em download E você vai E aqui, clicando em download Você vai vir e vai marcar aqui ó Não sou um robô Tá, pessoal? Marcando e não sou um robô Você vai aqui selecionar o que ele tá pedindo E você vai aguardar Ele tá carregando aqui Como vocês podem ver Ele está carregando aqui, tá? E aqui ele já mostrou O meus Stories Ali que é a minha conta E já mostrou aqui os meus Stories Agora é só você escolher o vídeo Que você quer salvar E você vir aqui ó Em Save As Vídeo Clicando aqui Você vai clicar nos três pontinhos aqui, tá? E clicando nos três pontinhos Você vai vir em fazer download Clicando aqui em fazer download Como vocês podem ver O vídeo que já foi baixado, ok? Eu não vou estar abrindo E nem mostrando pra vocês Que salvou com música Porque vai dar direitos autorais Ok, pessoal? Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Se gostou, curte, compartilhe E não se esqueça de se inscrever Aqui no canal E não se esqueça de se inscrever E não se esqueça de se inscrever E não se esqueça de se inscrever